Fazer ouvir a música com os olhos É a forma que Sain Mark, um jovem surdo finlandês, encontrou para transmitir os seus sentimentos a outros surdos. Com recurso à língua de sinais, o rapper canta e encanta com o objetivo de advogar a favor dos direitos das pessoas com deficiência. A minha cultura é finlandesa, portanto, não posso chegar num país e ensinar às pessoas como devem fazer as coisas. É preciso respeitar a cultura local, entender que desafios existem e qual é a melhor forma de resolvê-las. O espaço do Centro Cultural Brasil-Missambique foi pequeno para acolher milhares de pessoas que, para aquele lugar, ocorreram. Tanto para o músico, quanto para a plateia, aquele foi um momento inmemorável. Para ter sucesso, é importante primeiro ter sonhos. É preciso ter algo que quer alcançar. Depois disso, é preciso saber que sozinho não é fácil. Tende-se apostar num grupo para nos suportarmos. Um grupo é muito mais forte, tal como acontece no desporto. E aí, sim, cheio de curiosidade, cheio de mandada para conhecer e ver qual é o seu trabalho. Fiquei curioso em saber como é que uma pessoa sua poderá cantar. Não tinha assim noção. Eu estou quase chorando porque percebo que eles também conseguem transmitir aquilo que são os seus sentimentos. Mesmo usando línguas de sinais, ele conseguiu transmitir aquilo que ele está a sentir, mostrar-nos aquilo que ele quer através da música. Fui convidada por amigos para ver um surdo a cantar. Marco, de seu nome oficial, esteve em Maputo, onde, além de cantar e encantar, orientou uma palestra sobre como empoderar a pessoa surda. Também é claro que as pessoas surdas ainda enfrentam muitos desafios em suas vidas e têm dificuldades em realizar os seus sonhos. Estamos, portanto, muito felizes por ter o Sainmar connosco hoje. Ele é um exemplo que pode encorajar todos nós. Em geral, a sociedade olham para um surdo como se fosse uma pessoa que não é capaz de fazer nada. Mas nós dissemos, esta iniciativa que se saudamos, realmente vem trazer um impulso muito maior na perceção, no conhecimento e na forma de compreender a situação do surdo. Além de músico, Sainmar é funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, onde trabalha na área da Advocacia dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.